Vai! Problemas meus vão se resolver Deixar os seus você tem me esconder Se vai voltar vai demorar Não importa vai passar E afinal o que restou Só pedaços do nosso amor Admita que não vai voltar Admita que não sabe onde está O meu problema é seu E o meu compado não fui eu Que estarei aqui a te esperar Não sei, o tempo fechou E a distância atrapalou Nossos olhos não entendem a voz Tudo o que se fez Barreira entre nós Admita que não vai voltar Admita que não sabe onde está O meu problema é seu Que o meu compado não fui eu Estarei aqui pra te esperar Música 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 Alguém não vai voltar, admita que não sabe onde está Que o problema é seu, que o culpado não fui eu Estarei aqui pra te esperar Obrigado por assistir